Música Nós somos parceiro, nós tomaremos as decisões corretas, pode ter ciência disso, não é fácil tomar decisão E esse cara aqui tem tomado as melhores decisões para esse estado e a gente vê aí E pode ter certeza, governador, que o povo vai saber reconhecer Conte comigo como presidente Bolsonaro Música